Elisa teve o destino marcado pela tragédia. No passado, um acidente tirou a vida de sua mãe. Uma mentira roubou o carinho de seu pai. No fundo, você sabe que é verdade. A Elisa não é sua filha. O ressentimento levou para longe seu melhor amigo. A Elisa é a filha da mulher que matou o seu pai! Muito tempo depois, o reencontro e da antiga amizade de infância vai nascer um amor para toda a vida. Abismo de Paixão